Mas as férias traz uma outra situação também de mais um final de semana violento nas estradas de Goiás. Foram 15 acidentes nas rodovias federais com 26 feridos e 8 mortes. Para falar mais sobre esse trabalho, eu estou recebendo aqui o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Tiago Queiroz, que está com a gente aqui. Superintendente, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que assistem a TV Record. Primeiro, parabenizar a Polícia Rodoviária Federal, que está fazendo aniversário e com um papel fundamental. 95 anos, superintendente? Isso, 95 anos de patrulhamento ostensivo das rodovias federais, policiamento, trabalhando com excelência e máximo cuidado na vida das pessoas, das riquezas e da mobilidade no nosso país. Parabéns aí, né? A gente falando desse trabalho, infelizmente, é marcado por muita violência nas estradas, né? Exatamente. Nesse último final de semana, 15 acidentes, 26 pessoas feridas, tivemos 8 mortos. A PRF continua presente em todas as rodovias federais do Estado, nos principais pontos críticos, nos principais pontos estratégicos. Mas, infelizmente, a gente ainda continua observando um comportamento de negligência e de imprudência dos motoristas. Para você ter uma noção, Aloares, nesse final de semana, nós encontramos menores conduzindo veículos, envolvendo em acidentes e provocando mortes. Nos três últimos acidentes, motoristas inabilitados conduzindo veículos. E isso, para nós, é muito triste, porque a PRF faz um trabalho de presença ostensiva, de estar permanentemente visível e fiscalizando. Nós já fizemos mais de 200 autos de infração de embriaguez, retiramos 200 motoristas embriagados do trânsito. Nós já tiramos mais de 127 motoristas que não obedeciam à lei do descanso, mais de 800 infrações de ultrapassagem, mais de 4.700 infrações de excesso de velocidade, mas ainda assim, um motorista ou outro com imprudência causando essas tragédias no trânsito. Agora, superintendente, a falha humana, digamos assim, a imprudência, acaba sendo a maior responsável pelos acidentes, já que a maioria acontece em rodovia bem conservada, durante o dia e em reta. Então, isso mostra que, infelizmente, o motorista que não respeita as leis é o grande responsável por isso. Exatamente. Nós tivemos, nesse período de julho, menos acidentes do que no mesmo período do ano passado. Entretanto, nossas rodovias estão muito mais cheias, o fluxo do Araguaia, da Serra da Mesa, muito maior, cerca de 3 milhões de pessoas. E morreram mais pessoas e menos acidentes. O que isso mostra para a gente? Mostra para a gente que o motorista está mais ansioso e mais imprudente, deixando de usar o cinto de segurança, fazendo ultrapassagens em locais proibidos, cometendo excessos de velocidade. Isso nos causa uma tristeza, porque a gente faz o apelo para o cidadão, para o motorista, e não tem surtido o efeito que nós gostaríamos que fizesse. E lembrando, superintendente, que a multa é alta, a pontuação na carteira é alta, as consequências são caras demais no sentido de perda de vidas, mas, ou seja, do ponto de vista de lei, parece que já está no topo, não tem mais. Só se apreender o veículo, tomar o veículo, porque as leis são rígidas. Sim, as leis são severas. A PRF está atenta e presente, fiscalizando, os números mostram o quanto nós estamos presentes e fiscalizando. Realmente, nós dependemos agora de uma conscientização, de um cuidado de cada brasileiro, de cada goiana que está dirigindo o veículo nessas férias, um cuidado consigo mesmo, com a sua família, uma conduta de maior respeito, de maior amor no trânsito, realmente. Precisamos do engajamento dos nossos motoristas. E as ultrapassagens, a gente que viaja, a gente fica, assim, realmente, coração na mão, porque tem pessoas que eu não sei se não tem amor próprio, não tem amor à família, a gente faz ultrapassagem nos lugares que você fala, não, meu Deus, eu até fico fazendo oração dentro do carro, né? Deus, pelo amor de Deus, entra ali e evita uma tragédia, de tanta loucura que a gente vê.